No Alerta Geral, bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Abrimos o bate-papo político nesta terça-feira, feriado em Fortaleza, dia dedicado a nossa padroeira Nossa Senhora da Assunção, com assuntos que interessam a todos os cearenses. A Federação Brasileira de Bancos Febraban admitiu o fim do rotativo do cartão de crédito, que tem juros anual acima de 430%. É um assunto, Beto Almeida, que mexe no café da manhã, no almoço e no jantar de quase todos os brasileiros. Afinal, hoje o papel de plástico, a moeda de plástico, é um dos instrumentos para mexer no dia a dia com o orçamento doméstico. E nesta semana, vamos ter algum avanço sobre essa discussão em relação à taxa de juros do cartão de crédito. Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Um bom feriado aqui para quem está em Fortaleza, mas também a inviçosa do Ceará, né? A padroeira Nossa Senhora da Assunção. Depois vamos falar do que nós temos hoje de atividades, inclusive religiosas, aqui na nossa capital. Mas agora o assunto é economia, o assunto mexe com o nosso bolso. Desde semana passada, o presidente do Banco Central, ele pegou a todos, de certo modo, de surpresa. Mas de uma surpresa positiva, Luzenor, porque ele esteve numa audiência no Senado. E, simplesmente, ele, o Campos Neto, presidente do Banco Central, diferente daquelas idas anteriores em que ele foi muito questionado, colocado contra a parede em relação à questão das reduções de juros, ele chegou lá com uma medida que foi considerada extremamente positiva e foi bem recebida. Que é exatamente essa proposta de acabar com o crédito rotativo. O crédito rotativo, para quem não está ainda conseguindo identificar bem, é aquele sistema que você não consegue pagar a integralidade do seu cartão de crédito. Aí você rola essa dívida, só que essa dívida é cheia de juros compostos. No fim das contas, está o banco que chega até mil por cento no ânulo, Luzenor. Juros compostos, né? Juros compostos. Somos, juros compostos. Juros sobre juros. E o que ele propôs? Propôs o seguinte, acabar com essa história do crédito rotativo, dos juros rotativos do cartão. O que acontece, então, para colocar no lugar? Colocar exatamente... Não conseguiu pagar a totalidade do seu cartão? Ele já vai, então, para o parcelamento com o crédito de, no máximo, nove por cento ao mês. É alto, é alto. Ainda continua altíssimo, mas ainda assim, se você comparar com o crédito rotativo, meu amigo, quem entra no crédito rotativo sabe, é uma espiral que não tem fim. Bom, aí você pergunta, e esta semana o que nós temos? O que nós temos desta semana, Luzenor, é que agora os bancos já revelaram o seguinte, que antes mesmo do Campos Neto colocar em discussão essa proposta no Senado, eles já vinham preocupados com isso. Imagine você, você passava pela sua cabeça que os bancos estavam preocupados com essa questão do crédito rotativo, pois eles dizem que sim, Luzenor. Eles até apoiam o fim do crédito rotativo, mas eles também querem que, paralelo a isso, por exemplo, eles estão trabalhando algumas conversas para melhorar essa relação do contribuinte, aliás, do consumidor, inclusive com o varejo. E uma desses argumentos é que o fim do rotativo precisa vir acompanhado de alguma limitação no sistema de parcelamento sem juros. O que eles querem, Luzenor? Eles não querem defender o fim do parcelamento sem juros, não. Porque hoje você sabe que as lojas, elas acabam fazendo esse parcelamento sem juros em 10, 12, dependendo do produto que você vai comprar e da loja, ela coloca isso. Então eles acham o seguinte, que tem que ter algum desenho que limite o uso dessa forma de pagamento de parcelamento de acordo, claro, com o setor, de acordo com o bem. Se você vai comprar um produto mais caro, colocar aqui, por exemplo, botar bem um veículo, é claro que tem que ter um sistema de parcelamento com mais tempo. Mas se você vai comprar um eletrodoméstico mais barato, eles querem que esse sistema de parcelamento sem juros também seja um pouco mais compacto, mais reduzido, de modo a trabalhar com que o consumidor não entre num nível muito longo de endividamento, de parcelamento e, claro, acabe caindo no rotativo do cartão de crédito. O importante nessa proposta do Campos Neto é que ele encontrou um eco, um respaldo no Senado, na Câmara, ou seja, no Congresso Nacional e também junto aos varejistas e também, impressionantemente, junto aos próprios bancos, que chegaram à conclusão que não dá para se trabalhar a retirada do consumidor do endividamento se ele está atolado no rotativo do cartão de crédito. E taxas de juros, Beto Almeida, que empobrecem ainda mais a população. Exato. E quem precisa usar o cartão de crédito para as compras do dia a dia? Você cai no efeito bola de neve. Imagine você que hoje tem trabalhador, Zeno, que está parcelando compras de supermercado. Então, assim, quando você entra num sistema de parcelar compras de supermercado, é porque o seu orçamento já está no limite do limite. Então é muito bom essa discussão, é muito bom esse trabalho e a gente tem que trazer essa discussão porque ela é uma discussão econômica, mas é política, porque ela passa por decisões lá no Congresso Nacional.